Tu, 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 tu Se baile é foda, é o baile da putaria Sei que você gosta muito Vem menina, seta na pica Vai menina, seta na pica Vai menina, seta na pica Vem menina, seta na pica Vai menina, seta na pica Porra Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado ninguém mais ta conseguindo dormir Ta barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk porra Acesse já, que tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original! Tchau! 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 Tchau!